O Barquinho É lá eu sempre chamo E não encontro ninguém Oh, Barquinho Perdeu nas águas do mar Vou perder a minha vida Pensando em minha querida Se este barco não voltar Oh, Barquinho Perdeu nas águas do mar Vou perder a minha vida Pensando em minha querida Se este barco não voltar Vou pedir ao bom Jesus Pra me fazer um favor Pra ajudar-me a encontrar O Barquinho do amor Pra encontrar minha querida Eu arrisco a minha vida Seja o perigo que for Oh, Barquinho Perdeu nas águas do mar Vou perder a minha vida Pensando em minha querida Se este barco não voltar Oh, Barquinho Perdeu nas águas do mar Vou perder a minha vida Pensando em minha querida Se este barco não voltar Eu arrisco a minha vida Eumu Eunu Legenda por Sônia Ruberti